Que é o Lula falando, ironizando, as tentativas de anistiar os bolsonaristas pelo 8 de janeiro de 2023, aquela tentativa de golpe de Estado. Tem um monte de gente que nem foi condenada ainda e já quer anistia. Porque primeiro você espera ser condenado, você vai ser processado, você vai ser julgado. Aí sim, você pode discutir anistia. Mas as pessoas nem foram julgadas, já estão pedindo anistia. Significa que essas pessoas estão dizendo que eu sou culpado. E aí o Lula disse que tem um monte de gente que nem foi condenado e já quer anistia. Aí ele falou, primeiro você espera ser condenado, você vai ser processado, julgado. E aí sim, você pode discutir anistia. Mas as pessoas nem foram julgadas e já estão pedindo. Significa que elas estão dizendo, ó, eu sou culpado. Eu queria saber, né Paulo, como que você tem encarado, principalmente agora, em meio a essas novas revelações sobre o caso das joias, sobre o caso da Bim Paralela e também, claro, novas revelações que vão surgir sobre o inquérito do 8 de janeiro. Qual que é a sua visão aí sobre esses projetos de anistiar os bolsonaristas, anistiar o próprio Jair Bolsonaro? Tem um apoiador do Bolsonaro que bota fé 100% que o Bolsonaro vai estar nas eleições de 2026. Então você vê que existe uma chance, um clima pra isso, pra perdoar essas pessoas que fizeram esses crimes que estão sendo cada dia mais revelados e deslembrados? Olha, eu acho que o Lula, além de tudo, ele fala muito bem, né? Essa frase é ótima. Nem foram condenados e já querem anistiar. Ou seja, é uma coisa, até falta um pouco de pudor, um pouco de vergonha, né? Você nem foi condenado e já tá querendo ser que anistia. Ou seja, você tá admitindo que você tem culpa, você tá admitindo que é condenado e já tá pedindo pra ser aniciado. Quer dizer, é muita malandragem, é muita malandragem. É muito bom o Lula falar isso. Porque hoje, o que os golpistas querem, o que a direita quer, é anistia prévia. Ela não quer sequer ser julgada e condenada. Ela não quer sequer prestar contas pelo que fez. O que é impossível, o que é uma traição à nossa história. E o que seria um erro semelhante a várias situações que nós enfrentamos, pra não falar do golpe de 64, cujos responsáveis jamais foram julgados. Não é que eles não foram condenados. Isso, vamos dizer assim, jamais aconteceria, porque eles jamais foram julgados pelos seus crimes. Portanto, passou-se uma borracha e fez com que o país viva até hoje numa tensão, sob uma ameaça, ora mais visível, ora menos visível, desse poder paralelo, desse poder subterrâneo, do poder militar. Que já foi muito bem estudado. O Fábio Vitor tem um livro ótimo a respeito disso. Nosso colaborador, Fábio Vitor, importante, e vários outros. O Fábio Vitor é o mais recente, tem outro, mas enfim, é importante o livro dele. E essa é a discussão que tem que ser feita. Então, quando o Lula fala nem foram condenados a querer existir, ele está falando disso. É muita folga. É muita folga. conspiram, ameaçam, prendem, tiram pessoas de circulação, criam um ambiente de punição e perseguição política, que incluiu a prisão do próprio Lula, vamos falar. E agora já quer anistia? O que é isso? Vamos pelo menos dar-lhes a chance de se defender e fazer com que o povo tenha chance, a justiça tenha chance, de se manifestar. Senão também não tem graça, né? Senão também assim fica fácil, né? Ou seja, aí é o país da baderba. Nem é condenado já quer anistia. Assim também não dá, né?